Música Vou pelas ruas da noite Com um vasalto de tristeza Sem um passeio que me acolta Rosa negra A portuguesa É por dentro do meu peito Triste Que o silêncio se insinua A creste Noite a noite Que desviste A ternura Que me deste Nunca Abandonado A mulher Sozinha Caixo Entonado A mágoa Que é só Minha Levam os ombros A espina Trago varandas No peito E as pedras Pequeninas Sao a cama Monte No leito É-se azul de claro Uma soito A caixa De uma gata Um grito De uma porta Te protejo Uma fregata Que me parece morta Morro aos bocados por ti Cidade do meu tormento Nasci, cresci aqui Sou amigo do teu vento Por isso digo Lisboa, amiga Cada rua é uma faia intensa Por onde corre a cantiga De minha flor Por que é imensa Por onde corre a cantiga Da minha flor Que é imensa Que é imensa Que é imensa